Música E o voto é uma conquista popular Uma voz de coragem promovendo o novo Na história do povo do Pantanal Arroio, deputado estadual Não se paga energia a mais Arroio é você de novo Arroio devolveu o dinheiro do povo A certeza de um grande futuro São palavras do coração Arroio é você de novo Arroio é um homem de ação Arroio é você de novo Arroio é um homem de ação